E o impacto disso no trabalho é imediato. É imediato. Você vê o teu trabalho de um ano diferente. Você vê nos Estados Unidos está acontecendo um negócio que se chama The Great Resignation, que é a grande demissão. As pessoas não querem. As empresas fecharam ou diminuíram o corpo de funcionário. Demitiram 100 pessoas. Agora voltou a demanda. Então elas querem recontratar essas 100 pessoas. Elas não querem voltar. Não, mas eu quero você. Não, mas eu não quero voltar. Eu mudei aqui para o interior. Estou ganhando metade do que eu ganhava, mas eu gasto um terço do aluguel que eu gastava. Eu vivo no campo. Eu tenho uma vaca. Tenho um galinheiro. Eu não vou voltar para a cidade. Nunca mais vou morar em Nova York. Nunca mais. Eu vou morar aqui no interior, perto dos meus pais. Eu almoço na casa da minha mãe todo dia. Eu não quero mais. Então esse movimento, que é isso que você está falando, de valorização da relação humana, isso muda como eu vejo o meu chefe.